Fala que é fã do Fúria da Noite, mas não tem uma camiseta do canal? Aí não, né? Garanta ainda hoje a sua. Link na descrição. Finalmente lançou o novo jogo de Como Treinar o Seu Dragão. Quem acompanha o canal sabe que ano passado eu fiz um vídeo sobre um suposto jogo chamado A Jornada, que estava sendo desenvolvido por uma empresa chinesa e rapidinho ganhou um hype absurdo. Todo mundo estava falando sobre isso e bom, depois de muito, mas muito tempo ele finalmente lançou. E hoje eu vou mostrar pra vocês todas as novidades, um pouco da gameplay, as novas espécies e o principal, os novos trailers que saíram antes do lançamento. Então continue aí comigo, porque nesse vídeo a gente vai botar o papo em dia. Afinal se passaram 8 meses desde o meu vídeo sobre ele. Faz tempo. Então tem muita coisa pra contar pra vocês. Vem comigo e vamos nessa. Em setembro do ano passado surgiu rumores na internet relacionado ao novo jogo, porém demorou um pouco até a notícia chegar no Brasil, pelo fato de que o trailer e as informações estavam sendo divulgados apenas na China. Aliás, era um jogo chinês que aparentemente teve seu primeiro vídeo promocional postado no site Bilibili, que é uma plataforma semelhante ao YouTube, só que da China. Portanto, não divulgaram nenhuma data de quando ia sair, muito menos detalhes concretos. A gente sabia que o novo jogo tava sendo desenvolvido, mas não sabia quando ia lançar. E então ao longo desse praticamente um ano desde o anúncio, meio que todo mundo ficou esperando novas atualizações, inclusive eu. Porém o que já era de se esperar é que tudo sobre o The Journey tava saindo apenas em sites chineses. Sinceramente, eu não tô acreditando nisso. Algumas informações foram repostadas no Reddit, mas pouca coisa chegou aqui no Brasil. E nesse meio tempo parece que o jogo tava em fase de teste, e isso é muito importante ressaltar. Algumas pessoas conseguiram jogar e até postaram algumas partes. Desse modo digamos que o jogo tava sendo desenvolvido, e tudo sobre ele tava sendo divulgado em sites como o próprio Bilibili, Tep-Tep e diversos outros. Informações como o nome das novas espécies, a própria data de lançamento que saiu não faz muito tempo, e novos recursos dentro do jogo. O mais interessante é pensar que a gente tava meio esquecendo esse jogo. Até que semana passada eu tava no Instagram, e de repente apareceu alguns vídeos promocionais. Isso no dia 1º. Até que eu fui pesquisar sobre, adivinha? Descobri que o jogo A Jornada seria lançado no dia 2. Um ano sem pesquisar nada, e do nada o jogo vai lançar amanhã, como assim? E é, ele realmente lançou dia 2 de agosto. E eu fui pesquisar de novo, né? E vi que saíram dois trailers. Esse primeiro, que por sinal eu achei muito legal, e esse segundo, que tá com a qualidade meio ruim, porque tinha que pagar pra assistir em Full HD, e sai fora, ninguém merece. Meu Deus. Ah, e pra quem quiser, eu vou deixar o link de tudo na descrição, tá? Outra coisa que eu achei interessante foi que saiu muitas imagens do jogo. Imagens oficiais e capturas da gameplay. Lembrando que no momento o jogo só tá disponível na China, e eu falo isso porque eu tentei baixar no meu telefone, mas não deu certo. Dá que não tá disponível. No mais, deu pra gente conhecer um pouco da jogabilidade. Até porque mesmo com esses vídeos fantásticos que tão saindo, parecendo mais um anime do que um jogo. A gameplay meio que é uma mistura de Ascensão de Berk com Revolta de Titã, sabe? Não tem mundo aberto, e pelo que eu tava vendo, muitas pessoas reclamaram do desempenho. Até mesmo da mecânica dele. Mas bom, só jogando pra ver, né? Até porque é questão de gosto. Agora é só esperar sair da fase beta e aguardar a vinda dele aqui pra nós. A Jornada O The Journey com certeza é um jogo que chegou na hora certa. Ano que vem, como todos sabem, vai lançar o live action e ainda tem o parque temático. Eu vou dar uma dica de ouro pra vocês. Pra quem tiver interesse em acompanhar as informações do jogo, eu recomendo que vocês procurem pelo nome dele em chinês, que é esse aí na tela e eu também vou deixar na descrição. Até porque se você colocar no YouTube ou no Google A Jornada O The Journey, não aparece muita coisa. Agora coloque em chinês e pronto. Você acha diversas imagens, informações e os sites oficiais do jogo. Como por exemplo Next Joy, que é do próprio desenvolvedor. Depois é só traduzir automaticamente pelo Google e se aventurar por aí. Antes de continuar, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Fazendo isso, você me ajuda e me motiva a trazer mais conteúdos como esse. Bom pessoal, além das espécies e dos personagens principais, é notável que o jogo incluiu também novas espécies. Como por exemplo, o dragão cogumelo, que tem uma aparência bem bizarra. O dragão borboleta, que nem dá pra ver muito por conta da baixa qualidade da foto. E esse, que na minha opinião, deve ser um tipo de alfa ou dragão de gelo. Tem pessoas que até falaram que ele pode ser algum híbrido ou sei lá. Lembrando que os nomes oficiais ainda não foram revelados. Pelo menos não na versão inglês. Agora chegando nos possíveis vilões que apareceram no final do primeiro trailer. Digamos que sejam personagens que de algum modo vão ter alguma relevância no jogo. Até porque não iriam colocar novos personagens à toa. Mas é só uma ideia minha. Bom, de resto eu acredito que terão mais espécies novas. Talvez novos híbridos e eu tô muito empolgado pra conhecer todos. Além é claro ver também como serão os personagens principais. Pessoal, como eu falei, o jogo tem uma mecânica baseada em progresso de ilha. Compra de cartas e melhorias. E não tem nada de mundo aberto, como os vídeos mostraram. Até porque pelo trailer a gente esperava algo tipo só de só que na versão anime ou algo parecido. Mas como eu sempre falo, é tudo questão de você jogar pra ter a noção. Inclusive, pessoal, se vocês quiserem, eu posso até tentar baixar o jogo aqui e fazer um vídeo pra vocês. Mas só tentar, né? Porque como ainda não chegou pra nós, eu vou ter que fazer algum esquema pra conseguir baixar. Mas nada que o bom e velho Fúria não consiga, né? Bom, deixa aí nos comentários o que você achou das novas informações. Comenta aí a sua opinião sobre o jogo A Jornada e se você tá empolgado ou não pra jogar ele também. Lembrando que todas as informações desse vídeo foram montadas de acordo com os vídeos que saíram no YouTube. Eu acho que é isso. Muito obrigado por chegarem até o final. Uma ótima semana pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus. E aí E aí